É minha gente, hora de despedir do Brasil Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estamos aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida Próximo a Orlando e é o seguinte Hoje eu vou mostrar pra vocês a nova casa que a gente alugamos Uma casa que a gente vai ficar mais de uma semana E essa casa simplesmente é incrível Geralmente quando você vem em Orlando e aluga uma casa Geralmente você vai alugar um padrão de casa, tá ligado? Que os próprios americanos fazem pra turista Só que essa casa que a gente alugou, galera, é diferente É uma casa de um americano mesmo Ele mora na casa e quando ele aluga a casa ele vai pra uma outra residência E deixa a própria casa dele alugando Então eu vou mostrar pra vocês como é uma casa verdadeira americana E o melhor de tudo é que a gente conseguiu alugar ela E mano, tem todos os pertences do cara lá dentro É incrível essa casa Bom, vamos começar pelo exterior Isso aqui, pro incrível que pareça, galera, é o terreno dele Desse muro até aquela outra grade lá, ó É tudo o terreno dele O terreno é tão grande, galera Que a saída pra casa dele tem um sinal Esse sinaleiro aqui, ó É só pra casa dele Não é pros carros que estão lá Os carros que estão lá estão naquele outro sinal Olha isso Então, mano, se ele quer sair da casa dele Ele já dá de cara com o sinaleiro E aí ele só pode sair no verde Mano, imagina A casa do cara é tão grande E a casa dele sai bem de frente pra BR, tá ligado? Então, ó, carro pra lá Carro pra cá Então, necessita de sinal pra ele sair da própria casa dele Então, você vem aqui, ó E te dá dois caminhos Você vai pela direita ou pela esquerda Mano, é uma casa Simplesmente a gente vai rodear aqui a lateral da casa É uma casa com um quintal Maravilhoso, mano O cara que, sei lá, tem um filho, tá ligado? Eu acho que isso aqui é o sonho de qualquer brasileiro Ter uma casa dessa, mano Porque imagina, sua casa tá ali E olha o tanto de quintal que você tem pra fazer suas coisas, tá ligado? Suas bagunças Ter seus filhos, né, mano? Fazer um parquinho Não sei O que sua imaginação mandar Ali tá área de lazer Que é a piscina Que eu já já vou mostrar como funciona lá dentro E aqui a gente tá deixando nosso carro Olha aí A gente deixa o carro aqui praticamente na frente da casa mesmo Que a gente tá alugando Falou, bebê Tchau Ó, massa casa, velho O Eric vai fazer umas compras lá no mercado pra gente E já volta Porque a gente aqui não foi A gente vai ficar uma semana aí, galera E aqui, na verdade, seria o estacionamento oficial da casa Olha aí, mano Ele tem umas caminhonetes ali É tudo dele, ó Então essa aqui na esquerda é a nossa casa E aqui tá o estacionamento, mano Bem legal Você consegue tanto colocar uns carros aqui embaixo Olha aí Se você quiser deixar seus carros aqui debaixo Você pode deixar Mas também tem um lugarzinho pra você entrar aqui dentro Bom, que nem eu falei, mano Ele, como ele aluga esta casa Então essa aqui é a nossa casa E aqui, pelo que eu entendi, gente Aqui meio que os americanos, eles escolhem algum hobby pra fazer durante a vida, tá ligado? E no caso do Robin, do dono da casa Ele gosta de mexer com, mano, caminhonete, ó Ele tem várias caminhonetes, ó Caminhonete, caminhonete E ainda caminhonete com esses rodão, tá ligado? Olha que da hora, mano Então pelo que eu vi ali, ó Tem, mano, umas baterias Tem umas ferramentas Então meio que ele montou uma oficina Aqui dentro da propriedade dele E ele mexe com essas caminhonetes Que no caso, mano, olha essa GMC aqui Que coisa mais linda Eu não sei qual que é essa, mano Mas, mano, que caminhonete linda Maravilhosa, mano Olha essa outra aqui Mano, que que é isso? É muito linda Então tipo, meio que ele tem uma, né mano Uma oficina, né Pode ver que tem uns blocos de motor ali Então, esse que é o hobby dele, mano Ele vem, mexe no carro Vem todo dia, aí, dá uma mexida Enfim, é É o lazer dele É o lazer do americano, tá ligado? Aí tem uns outros americanos Que gostam de fazer outras coisas Enfim, esse aqui Esse americano O dono dessa casa Tem uma oficina dentro da casa dele Eu não vou entrar lá dentro da oficina, né, mano Porque ele não tá aí Então eu já ia pedir pra ele Pra gente ver como é lá dentro Aí tem outras relíquias aqui, ó Pra ver, ó Uma Mercedes Que aqui tem bastante carro raro, gente Muito carro antigo Que geralmente você não encontra mais Os caras aguardam E fica aí, ó Olha esse aqui, ó Uma Mercedes A Diesel 300D Não entendo O americano em si, galera Ele é apaixonado por carros E ainda mais apaixonado Por carros antigos aqui, velho Pra eles é uma tradição familiar Eu acho isso muito massa, mano Muito massa mesmo Olha o Eric lá O Eric não consegue sair, ó Aqui tá no sinal, ó Lá, ó Tá no sinal vermelho, mano Mas tem que esperar Então agora bora entrar pra dentro da casa Você vai perceber que Ainda mais na Flórida, gente Que todas as casas vai ter esse Esse tampa mosquito, mano E eu confesso pra vocês Que eu não tinha entendido Até ontem Mano, juro, galera Ontem A gente tava aqui fora Tem uns pernilongos Desse tamanho, velho Uns pernilongos assim, ó Mano, o bagulho não para Não para Não para de picar você De machucar, mano Vem um pernilongo pra tu Porque aqui é a Flórida Aqui é um pântono, tá ligado? Tem muito pernilongo Então, geralmente A casa e a piscina É inteira Protegida com mata-mosquita E somente ontem Eu fui entender Quando chega de noite aqui, meus amigos É igual até o King Dad de noite Os zumbis estão à solta, papai Que é os pernilongos Então, bora lá, mano Aqui nessa casa Logo de início, assim, ó A gente vê É uma casa que tem nada a ver Com os Arnenebi Tradicional Porque é uma casa grande, ó Você pode ver Que ela é bem montada Ela tem, né Uns traços Uns personalidades Pessoais, tá ligado? Inclusive, se você vir aqui, ó E abrir um baú Você vai ver coisas, mano Tipo, pessoais, tá ligado? Talvez a filha dele, ó Olha, uma guitarra Brinquedo pra criança, né, mano? Tem bastante coisa Enfim Deve ser da filha dele Uns relógios de família, tá vendo? Enfim Então, aqui mesmo Que eu vi é uma sala de estar Uma sala aí pra É, pra jogar uma conversa fora Não sei se é tão comum do americano isso Logo aqui É um... A mesa da cozinha, né, mano? Onde eles se reúnem aí pra Pra comer e tal Tomar um café Almoçar Não sei como que é Mas é aqui Logo aqui na esquerda É a cozinha deles, mano Eu confesso que é uma cozinha Um pouco mais diferente Geralmente É, as cozinhas dos americanos é mais aquele Quando tem uma ilha no meio Mas eu acho que ele Como ele quis economizar espaço aqui Ele fez uma cozinha diferente Ele fez bem Realmente Bem pequenininha É Tipo de cara que Ó, não... Assim, não falta nada na cozinha É tudo de primeira Mas é Perto de todas as outras casas Que a gente já viu Que eu já fiquei É a cozinha mais pequena Que eu já vi Mas é completa Logo aqui Tem uma baita sala Acho que essa aqui Deve ser a sala de cinema Porque tem uma baita TV É... Tem esses sofás aqui Ó, que ele... Né, mano? Ele é até elétrico Ele... Ó Tá vendo, gente? Ó, ele é elétrico Então... Você vem aqui, ó Mano, não é qualquer Arnie B que vê isso aqui, né? Também faz Mas não é qualquer Arnie B, né? Não Esse aqui foi a melhor Que a gente pegou, né? Mano, porque é a casa do cara, né, mano? É a casa do americano Então é isso E você vai vendo os pequenos detalhes Que esse cara ama mar Ou ama rio Ou ama pescar Porque todos os detalhes da casa Todos, mas todos Tem um bagulho desse, ó Tá vendo? Tem um bagulho de... Um bagulho de barco Aí você olha aqui pra esquerda Tem tipo um aquário Tá ligado? Ó, um aquário da hora e outra Tem peixe os aquários Tem peixe Tem uma lareira aqui Tipo, mano O cara gosta muito Inclusive, ó Tem até uma Dória ali Ó lá, a Dória lá Ó, se escondeu Ó lá, gente, ó Enfim, os peixes estão com bastante Eu percebi que ele está Meio com vergonha ultimamente Mas só tem dois peixes aí Aqui tem vários livros Ó, você consegue ver, ó Que realmente é a casa dele Dá uma desfocada aqui, ó Mas tem foto dele Com o pai dele Eu desfoquei aí, né, mano? Porque é parte dele mesmo Aí aqui, ó Aqui pelo que parece, gente É meio que uns relógios náuticos De navio Não sei Bem massa Aqui, ó Tem tudo... Como eu falo? Tem tudo isso, ó Muito bagulho de mar, assim Que lembra bastante Bom Uma das partes mais legais da casa Que eu acho que a gente não vai usar É essa parte aqui, ó Mano Aqui, ó É uma sala de jogos Mano Bem tipo americano Ele pegou meio que, mano Sei lá Ele pegou uma parte enorme Da casa dele E fez meio que É... Pra ficar com os amigos dele, mano Então ele fez meio que um bar aqui, ó Tem um barzinho Aí tem uns... Pra tomar uns shots Eu não sei o que que isso aqui Se vai ser alguma... Ah... Tipo um piborinha lá Que legal, ó Ó Ah, que da hora, ó Sei lá que é isso, gente Ah, que da hora, mano Enfim É uma brincadeira aí Antiga Aqui tem uma mesa de sinuca De bilhar, né, mano Olha aí, ó Coisa linda Tem um sofazinho Aqui, ó E eu falo, mano Todo lugar que você vai ver, ó Parece que é tudo original, tá ligado? Tem volante de barco Enfim Mancha Sei lá como que fala isso aqui, ó Parece que é original Não é... Não é fake, não, mano E é isso, mano Tudo que você olha aqui, ó Tem uns baús, mano Esses baús é muito doido, véi Olha aí É um dominó Deixa eu ver O que que é isso aqui, gente Ui, mano Um cadeado antigo Olha que da hora Enfim Deixa eu ver o que tem aqui Ui, mano O que é isso? CD Um monte de barada, véi Olha, tem um... Olha que da hora Olha, é real, mano Não é... Tipo, é um... É um chapéu real mesmo De marinheiros Acho que o cara é marinheiro Tá ligado? É um dos hobbies dele também Olha o tamanho desse baú antigo Mas o que será que tem aqui, mano? Ah, galera Sou função, véi Eu já gosto de ver, mano Nossa Tem um monte de coisa, mano Nossa Enfim Da hora, mano Então é isso, ó Acho que um monte de gente Tinha que saber Mano, o que que tem aqui? Será? Oi, mano Um monte de jogo, ó Ação Ó Algo pra criança É, enfim Então você vê que é uma casa particular Tá ligado? Não é uma casa feita pra alugar Tá ligado? É uma casa que é onde o cara mora Aí tem, ó Tem que refriar os bagulhos de barquinho e tal Enfim Aqui parece que é onde tira o lazer com os amigos dele Aqui tem uma espada, ó Que deve ser real também Da hora Aqui é onde a gente tá lavando nossas roupas Bacana também Ó as bebidas aí Agora que fui ver, ó Olha aí, gente Cerveja Enfim Essa casa aqui, mano A gente vai ficar por uma semana nela É... A gente adorou essa casa Vocês não tem noção, mano É uma casa muito aconchigante Porque justamente o americano fez pra ele É dele É uma casa muito gostosa Eu acho que é diferente de todas que eu aluguei até hoje, mano É... E outro O cara é muito gente boa Muito sangue bom O que você achou? Seu feedback agora seu, assim, da casa? Mano, eu achei essa a melhor casa Primeiro porque a Flórida é mais gostosa que os outros lugares, não é? Eu acho a Flórida mais legal E essa casa tem a piscina Tem a churrasqueira Delis Os quartos são bons É muito gostosa a casa E o cara é gente boa, né? Gente boa, gente boa É... Bem da hora Agora eu vou mostrar a parte dos quartos Antes da gente ir pra piscina Vamos lá Aqui temos... Aqui é o quarto dele, galera Ó, que ele já deixou claro no NB Que ele não libera esse quarto Esse quarto aí é o quarto dele Então a gente não pode entrar Deve ficar as coisas dele aqui Eu falei, ele deve dormir aí Alugando, ele vai pra outra residência dele Não sei E deixa sair livre Então aqui temos um quarto Que é onde o Daniel tá ficando Aqui, ó Um quartinho Delis Não é suíte Mas tá bom, ó Tem um closet Tem uma cama Delis Tem tudo aí E é perigoso você abrir aqui, ó Que já foi pensado, mas no hóspede Mano, eu vejo esses baús, galera Dá muita vontade de abrir, véi O que será que tem nesse baú, véi? Se fizer assim também, mano? Medo de ser uma cobra Enfim, um quartinho Delis Aí logo aqui na direita É o quarto que o Eric tá ficando, mano Ó, também um quarto maravilhoso Delis também Olha, tem closet pra ficar as bagunças Enfim, um quartinho da hora E melhor de tudo Que daqui tem vista pra piscina, mano Olha que maravilhoso Então é isso E aí, o banheiro deles Ficam nessa porta aqui Ela tá trancada Mas tá aí Agora vamos para o meu quarto A casa tem quatro quartos Porém só três liberados Que é pra gente E esse aqui é o quarto que eu tô ficando Ele é um pouco do lado da sala Ele é do outro lado da casa Que é esse quarto aqui, mano É um quarto top também É um quarto mais grande que os outros Mas bem mais grande Essa aqui é a cama Olha aí, ó Também tem vista pra piscina Ó, o quarto do Eric fica lá O meu fica aqui Aqui é onde eu tô deixando meus tênis Ó, olha isso, gente Tão de tênis que eu comprei aqui na Flórida, mano Tá louco Minhas malas Aqui meu closet Uma baguncinha E aqui, no caso aqui Ela tem um banheiro próprio, né, mano? Ó, banheirinho É, esse quarto aqui Sem dúvida é pica, tá ligado? Esse quarto aqui é, mano Monço Tipo assim É muito grande esse quarto Vocês não tem noção, né? É um quarto muito diferente É, com certeza Sei lá Parecia ser o quarto do dono da casa Porque é muito grande, ó Tem televisão Tem tudo Se você perceber também, galera É uma parada dos móveis mais antigos Mais rústico Mas eu gosto disso, tá ligado? Eu, eu, eu Eu me prendo em sua casa O mais legal é que a casa Toda tem ar-condicionado E ventilador Mano, é muito gostoso isso É diferente Agora chegou a hora De mostrar a parte da piscina Que é a parte do lazer A gente já chega entrando aqui, ó Babuja é meio que brasileiro, ó Você já chega aqui Tem uma, uma bancadinha, né, mano? Inclusive Onde a gente vai fazer o churrasco Você mistura aqui com seus amigos Aqui no lado direito Uma televisão E uma churrasqueira A churrasqueira dos americanos, galera Não é a carvão E sim a gás É muito da hora, mano É muito diferente Então, é, é da hora Mas é deles? É deles É, deles, ó É, vamos não falar A gente já fez um churrasco aqui Já fez, faz um tempo já A gente já tá na casa Já faz uns dois dias A gente já fez um churrascão Fumega, é da hora É, e essa é a piscina, mano Mano, é incrível essa piscina Eu já entrei E ela é funda, galera Aqui, ó Nessa parte Daqui pra cá É raso Mas se olha aqui, mano Se você conseguir pegar bem Ó onde o ralo tá lá embaixo Ó, olha lá, ó Mano, é muito fundo Ela faz meio que um oval Assim, ó Mano, juro Não dá pé Mano, juro Eu tenho 1,86m Eu faço assim, ó Cobre a minha mão De altura É uma parada muito doida Sabe aquelas piscinas que os Coloca uma foto aí, editor Que os skatistas vêm E afundam Vai lá embaixo E voltam É igualzinha essa piscina Se ela esvaziar O skatista consegue vir dali Vim afundar lá Passar lá e voltar Porque aqui é muito fundo Não parece Mas é muito fundo Bom, e não parou por aí, ó A casa tem cascata também Ali, ó Ali atrás é a oficina do cara Tá ligado? Às vezes eu acho que Pode ser que ele tenha Até um quartinho ali Que a gente viu ele Entrando ali de noite ontem Aqui Delis também Acho que uma das partes Que a gente mais usa de noite Nessa casa É isso daqui Que é a hidromassagem, mano Uma hidromassagem forte Tá ligado? Olha isso, mano Uma hidromassagem maravilhosa Com água pelando Água quente mesmo Da hora demais E que nem eu falei, ó, mano Tudo por onde você olha Tem quintal Tem verde É gostoso E aqui tá a tela Do mosquiteiro, mano Isso aqui Quando eu vinha pra Flórida Eu falava Mano, por que que os caras Tão fazendo essas telas, mano? Fica, assim Fica estilo americano, tá ligado? Mas não é o estilo brasileiro Fazer isso, né, mano? É estranho Quando você vem a primeira vez E olha essa telona Que parece que você tá Dentro do Jurassic Park Mas vou falar Gente do céu Ontem eu vi Ontem Mano, você não aguenta Ficar lá fora Sem um repelente Por, sei lá Cinco minutos Vem tanto pernilongo Mas não é o pernilongo normal É o pernilongossauro, viado É os pernilongos, tá ligado? É gigante Mas chega e... Parece marimbondo, mano E enxame Eles enchem você de... Mano, então assim Agora eu entendo Por que os caras têm tela Por que aqui Por que aqui Que nem eu falei, mano É um pântano, tá ligado? É um pântano É tudo molhado É tudo cheio de inseto Então, mano Imagina O cara não conseguir fazer um churrasco Com os amigos aqui Com os mosquitos Ia levar o cara embora, meu amigo Mas é isso, galera Tá visto Uma casa diferente, mano Ó, é a terceira vez Que eu venho pros Estados Unidos Já fiquei muito RNB aqui Muita... Já aluguei muita Mas muita, muita casa Aqui nos Estados Unidos Já fiquei em todo tipo de casa Vocês podem imaginar Já fiquei em casa De 30 dólares o dia Já fiquei em verdadeiras mansões Já fiquei em casa Sei lá De 10 mil dólares a diária Já fiquei em todo tipo de casa Essa aqui, sem dúvida Foi a casa mais legal Que eu já fiquei na vida, mano Juro Mais aconchegante Que mais eu me senti em casa Que eu mais me senti bem Uma casa gostosa Uma vibe boa Tá ligado? Dá pra me chamar os amigos aqui Dá pra fazer um churrasco Fazer tudo E sem dúvida Eu quero ficar aqui nessa casa Por um bom tempo E queria falar Se eu fosse alugar uma casa Se um dia eu fosse vir Com o meu grupo pra cá Com os Hunters Eu queria ficar em um lugar Igual esse, tá ligado? Eu queria um quintalzão Assim, sabe? Uma casa assim gostosa Igual essa Pode ser que a gente lance Uma... Mais um... Um pique mais mansão Não sei, mas tinha que ser Aconchegante igual essa Porque, mano Maravilhosa Eu adoro essas coisas Mais rústica Mais família É, muito minha praia, mano Então é isso, galera Se você gostou Da verdadeira casa americana Mano, é a casa do cara, velho Deixa o like Tamo junto, velho Nós e fui Acompanha os vlogs Que essa semana O bagulho vai ser louco Bora Tchau 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 Tchau